A MADEIRA Maria Rilke, e o teólogo e filósofo franco-alemão Albert Schweitzer, laureado com o Prémio Nobel da Paz, esteve também o marchal Josef Pilsudski. Pilsudski nasceu há 150 anos, em 1867, nos antigos territórios do leste da Polónia, perdidos nos finais do século XVIII para o Império Russo, o Reino da Porússia e Império Austríaco. Josef Pilsudski é uma personagem que desempenhou um enorme papel na história da Polónia no século XX. Foi o principal arquiteto da restituição da independência em 1918. Como dizia o presidente Ignácio Moshitsky, o marchal deu à Polónia a liberdade, as fronteiras, a força e o respeito. Madeira tornou-se uma coqueluche europeia de zona de lazer, como ainda hoje, graças a Deus. E, em finais de 30, tivemos aqui o marchal Josef Pilsudski a passar-se uns meses de férias. Ele tinha um percurso essencialmente militar. Veio aqui fazer umas curtas férias, por razões políticas. Creio que foi uma altura de desanoviamento um pouco da situação da Polónia. A Polónia tinha, enfim, uma conquista complicada da autonomia e independência perante os grandes vizinhos, o Império Austro-Húngaro, o Russo. Logo, não era fácil e a Alemanha, já unificada em parte. Logo, havia um jogo todo muito complicado para a independência. Ele é considerado, digamos, o pai da Polónia moderna. Pilsudski precisava de um descanso longo depois de um conflito grave com a oposição, que afetou muito a sua saúde. No dia 4 de dezembro de 1930, resignou do cargo do primeiro-ministro. De Varsóvia a Lisboa, Iosef Pilsudski chegou de comboio. No dia 20 de dezembro de 1930, encontrou-se no Palácio de Belém com o presidente de Portugal, General Óscar Carmona. No dia 22 de dezembro de 1930, o navio Angola, com Pilsudski, a bordo, chegou ao porto do Funchal. O marxal visitou o governador da Madeira, coronel José Maria Freitas. Dois dias depois, no jornal, editado no Funchal, foi publicado na primeira página o artigo dedicado ao marxal Pilsudski. O clima moderado da Madeira, onde a primavera parece durar o ano inteiro, incentivou o marxal para passar na ilha as maiores férias da sua vida. Pilsudski instalou-se numa vivenda alugada, a Quinta Betincourt, situada nos arredores do Funchal. Do grande jardim da vivenda, via-se a zona envolvente e o mar. Pilsudski passou o tempo de uma maneira monótona, a passear pelo jardim, a ler, a escrever as memórias, as correções históricas, a jogar xadrez com Wojcinski. Para além disso, dedicava-se a um passatempo favorito, fazer paciência. Ele instala-se na Quinta Betincourt, ali no Salto de Cavalo, mais ou menos. Vem acompanhado de uma médica pessoal. É um homem excepcionalmente austero, praticamente que não faz visitas. Tenta não receber ninguém, tenta não se misturar. Chega e cumprimenta, logicamente, o comandante militar e governador civil, o José Maria de Freitas. Uma das fotos mais conhecidas do Marechal foi tirada na madeira, com Pilsudski sentado à mesa, com as cartas espalhadas. Pela ocasião da festa do seu nome, celebrada na Polônia, o Marechal recebeu um milhão dos postais. Para enfrentar este cataclismo, os Correios de Funchal tiveram que contratar mais funcionários. Três anos após a estadia do Marechal na Madeira, apareceu no muro de Quinta Betincourt, por iniciativa do governador da Madeira, uma placa comemorativa. A seguinte foi colocada em 1992. Em 2009, foi inaugurado, no Funchal, o busto de Pilsudski e uma das rotundas recebeu o nome do Marechal. Não tencionava voltar de Lisboa para Varsóvia de comboio, porque quis evitar todas as cerimónias de cumprimentos e despedidas. No dia 23 de março de 1931, Józef Pilsudski embarcou no contratorpadeiro Víker, a bordo do qual regressou à Polónia. Pilsudski e seus feitos continuam muito importantes para os colacos. Pilsudski e seus feitos continuam muito mais importantes para os colacos. Somos, dois dias! Marechal, dois dias! Legenda Adriana Zanotto